Usar os poderes da mente para criar o bem, visualizar a saúde, é confiar em Deus. Meditando sem esforço, vendo-se em plena saúde, usando todas as faculdades na ordem das leis espirituais. A visualização está de certa maneira ligada à fé. Por confiar na força da natureza que atende à suavidade do coração, por ser regida pelo amor. A meditação tem a suavidade do amor e toda ela deve ser acompanhada pela prece, que ajuda na força poderosa da visualização. A alegria abre portas para a esperança, onde tudo é vida, onde tudo é amor e paz. Não deves cometer erros, pois desta forma promóveis o fortalecimento do mal. Semeia o bem em todas as suas nuances, que a semeadura traz os frutos para o semeador, além de fazer o bem coletivo. Eu sou Sebastião Camargo, começa agora uma nova série, Meditação à Luz do Dia. Você sabe o que é? Se quiser saber, fique conosco até o final desta prévia. E você saberá o que nós temos a lhe ofertar. Gratidão a vocês, internautas, telespectadores, ao César Ayala, que nos conduz até vocês. E durante toda a série, ora o César, ora a Aline, César Ayala, Aline Gonçalves, nos conduzirá até vocês, graças à internet, à tecnologia, aqui em nosso estúdio, o Despertar da Consciência. Deus nos abençoe em mais esta jornada, em mais esse propósito enobrecedor, onde teremos como parceiros para a propagação da ideia, além de vocês que nos seguem em nossas redes sociais, a TVC de Três Lagoas, a Rádio Portal da Luz e Dourados, ambas em Mato Grosso do Sul, o Portal do Espiritismo em Andradina, São Paulo, TV e Rádio Espaço Espírita em Santa Catarina, e o Canal Mais Brasil em Frutal, Minas Gerais. E o apoio estratégico às empresas parceiras Alvorada Veículos, Matsumoto Imóveis, Ótica e Relojoaria Sol, Cotidiano, Todos em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, e o Hotel Leopríncipe em Marabá, no Pará. Além de todos os colaboradores, amigos, corações fraternos e abnegados, que nos ajudam na manutenção desta proposta. Então, sem mais delongas, vamos apresentar o nosso banquete para vocês. Fizemos essa leitura inicial, que é de Miramês, e consta em nossa segunda obra, O Despertar da Consciência, de Sal da Terra à Luz do Mundo, para que vocês possam ter uma noção do que nós temos a ofertar nesta nova série, com 30 episódios inicialmente. Feito em cinco módulos, cada seis episódios, um módulo, propondo uma pauta de trabalho. Depois, o segundo módulo avança um tanto mais, compondo novas propostas, na construção de novas realidades. Uma característica é, mesmo sendo meditação à luz do dia, vamos fornecer os equipamentos, as informações, as possibilidades. Tem que ser uma atitude vossa, porque o mérito será totalmente seu. Planejamos antes fazer uma meditação guiada, e vimos que não daria certo. Porque faríamos por você o que somente a você lhe cabe fazer. Quase em todos os episódios faremos alguns ensaios, mas as informações constantes em cada um é que vai te dar as diretrizes para que você mesmo possa fazer, de acordo com a sua necessidade e realidade, o seu propósito enobrecedor, nesta meditação à luz do dia. Então, usar os poderes da mente para criar o bem, por ser o bem de todos, o eterno princípio, e o bem supremo, a lei maior. Para visualizar a saúde, é confiar em Deus, meditando sem esforço, porque meditação é sem esforço, é mais com os sentimentos, porque estaremos além do intelecto, no sentido profundo do termo. Então, vendo-se em plena saúde, visualização, usando todas as faculdades na ordem das leis espirituais, oração. Então, a visualização está, de certa maneira, ligada à fé, ao conhecimento prévio, por confiar na força da natureza que atende à suavidade do coração por intermédio do amor, ou por ser regida pelo amor. A meditação tem a suavidade do amor, que é a força que gera e nutre, a lei que organiza e mantém. E toda ela deve ser acompanhada pela prece, pela oração, que ajuda na força poderosa da visualização. Tudo está interligado. A alegria abre portas para a esperança, onde tudo é vida, tudo é amor e paz. Não deves comentar erros ou comentar erro, pois, desta forma, promoves o fortalecimento do mal. Quem comenta o mal contribui para a sua expansão. Semeia o bem em todas as suas nuances para que a semeadura traga os frutos ao semeador, além de fazer o bem coletivo. Então, nós vamos apresentar, a partir de agora, as possibilidades nesta nova série. Vou apenas ler os títulos inicialmente para vocês. Oração, primeiro episódio. Visualização, o segundo. Meditação, o terceiro. Reprogramação, o quarto. Sublimação, o quinto. Plenificação, Terminou o primeiro módulo. Começando o segundo módulo, o sétimo programa, Planejamento de um dia feliz. Oitavo, Arquitetura de um sono reparador. O nono, Gratidão pela vida. Décimo, Alegria de viver. Décimo primeiro, Esperança de melhoras. Terminando o segundo módulo. O programa doze. Servir pelo prazer de ser útil. Número treze, Autoconhecimento. Quatorze, Autodescobrimento. Quinze, Autoamor. Dezesseis, Autorealização. Dezesseis, Autoiluminação. Final do terceiro módulo. O ser de consciência desperta. Começo do quarto módulo. Querer, Saber, Amar. Programa dezenove. O de número vinte. O amor, e o amar. Vinte e um, Depressão. Causas prováveis e possibilidades de cura. Vinte e dois, Doenças, autoimunes e auto perdão. Vinte e três, Disciplina do pensamento e reforma do caráter. Final do quarto módulo. Programa vinte e quatro. Ciente e consciente. Início do quinto e último módulo. Programa vinte e cinco. Pensar na verdade. Vinte e seis, Sentir o que pensa. Vinte e sete, Falar o que sente. Vinte e oito, Viver o que fala. Vinte e nove, Personificação. Trinta, O último episódio da série. Somos um. Feita essa proposta inicialmente, agora eu quero questionar a você. Você sabe o que é oração? No sentido profundo do termo, O que é, Para que serve e como usar. Ou seja, Hora de ação. Se acaso não souber, Nós lhe ofertamos O primeiro episódio que será a semana que vem, No mesmo horário. Todas as segundas-feiras, O nosso encontro. Às vinte horas. Horário de Brasília. Então, você vai perceber as possibilidades que temos nesta força que gera serviço. Porque oração é força e a ação é serviço. Colocar a força em ação. Você saberá a respeito desse mais perfeito mecanismo de planificar-se na ação. O mais potente mecanismo para a autocura. E o segundo, visualização. Você sabe o que é? Visualizar-se na ação. O poder da visualização. Então, demos as dicas na leitura inicial. Então, nós vamos tentar detalhar o que é a visualização, para que serve, como usar. Os episódios vão girar em torno de vinte minutos, um pouco mais, um pouco menos, para não lhe cansar. Mas, precisa ser vistos e depois revistos. Então, você vai assistir, você vai ver, rever, para tirar a essência e exercitar. Então, a cada episódio, você exercita durante a semana. Após ver, ficou com dúvida, reveja. Ainda dúvida, comentários. Se gostou, dê o seu gostei. E, comentários nos estimulando para melhorar. Se não gostou, diga que não gostou e nos apresente algo melhor para mudarmos a rota. Meditação será o terceiro episódio. Medir a ação. E se é meditação à luz do dia, a proposta é que você possa, em cada instante de sua vida, onde quer que você estiver, estar medindo as suas ações. Primeiro, você decide que é hora de ação. Visualiza, minuncia a sua ação. E depois, nessa, como você vai levar a efeito a sua ação. Então, a meditação vai propor algo semelhante. Em uma nova roupagem, em uma nova configuração. Não saiu acontento as três etapas, você tem a oportunidade de mudar. Reprogramar-se na ação. Que é o que nós chamamos de reprogramação. É um fenômeno analisável em suas causas. Vamos buscar as causas, porque não aconteceu como planejado. Corrigível em seu novo desenvolvimento. E controlável em seus movimentos. Reprogramar-se na ação. Você dá uma ré, aí programa de novo a sua ação. E depois, sublimação. O que é? Sublimar-se na ação. O que significa sublimar-se na ação? Você terá a nossa colaboração, os nossos contributos, neste quinto episódio. Sublimar-se na ação. E por fim, o primeiro módulo, plenificação. Plenificar-se na ação. São bem parecidos. Um é sublimação. O que significa? Promoção. Só a primeira dica. E o outro, plenificação. O que eu ganho com isso? Na ação de dividir com o outro o que possuo. Para aumentar o meu patrimônio e estimular o outro e estimular o outro por sua vez. E dando continuidade. A partir desse primeiro módulo, você estará apto para a construção, o planejamento de um dia feliz. e dando só uma dica. Felicidade é um estado de consciência tranquila à luz do dever fielmente cumprido. Então, como planejar um dia feliz é a proposta do sétimo episódio. Vamos dar os detalhes conforme Santo Agostinho e conforme nós fazemos em nossa vida diária. ao final do dia fazer um balanço e depois o oitavo episódio propõe a arquitetura de um sono reparador. Para onde ir? Com quem? O que eu desejo buscar? O que eu quero trazer para o dia seguinte? E o dia seguinte será o nono episódio. Gratidão pela vida. Eu vou exercitar na vida, no meu novo dia, em tudo dar graças, em tudo tirar o menor, o melhor. Como será isso? O que é gratidão pela vida na prática? E na sequência, no décimo episódio, alegria de viver essa vida. Qual a função da alegria? No nosso universo psicobiofísico, moral e espiritual. o que que ela nos propicia nesta nova jornada? E esperança de melhoras. Sabemos que a esperança é a doce presença do amor. Assim como a alegria abre os espaços em nosso psiquismo, a esperança traz a encomenda. Saberemos melhor no décimo primeiro episódio. E concluindo o segundo módulo, servir pelo prazer de ser útil. A criatura que serve pelo prazer de ser útil, ela progride sempre em todos os sentidos. E encontra em si mesma mil recursos na solução de todos os problemas. teremos os detalhes nesse décimo segundo episódio. Qual é essa proposta? O que é servir pelo prazer de ser útil? O que acontece de fato? Depois partimos para um mergulho mais profundo na toca do coelho. Começando o terceiro módulo, autoconhecimento. Você sabe o que é? Só uma dica. Do que somos constituídos? É a anatomia do ser. E para falar da anatomia do ser, do que nós somos constituídos, o décimo terceiro episódio. E a fisiologia do ser, como nós funcionamos? É a proposta do décimo quarto. Primeiro, o conhece-te a ti mesmo e depois o aprofundar nesse conhecimento, que nós chamamos de autodescobrimento. Qual a interação da consciência com a mente, da mente com o perispírito, deste com o corpo? Ou seja, como se dá essa interação no ser multidimensional? Auto-amor, objetivando auto-perdão, auto-cura, ou começando com o auto-perdão e culminando na auto-cura? É a proposta do décimo quinto programa. Pois, o amor é o mais potente antídoto na cura de todas as enfermidades. por ser um prolongamento do psiquismo divino como princípio inteligente do universo e a reunificação dele formando o amor-substância para gerar e nutrir a vida, o amor também é a lei que organiza e mantém. então saberemos no episódio número 15 auto-amor como fazer isso em benefício de nós mesmos. Décimo sexto, auto-realização. Quando nós colocamos o nosso universo a serviço de nossos semelhantes. se você não sabe como fazer isso é o que nós lhe ofertamos nesse décimo sexto episódio. Como se auto-realizar na ação. Décimo sétimo, auto-iluminação. Sabemos que a função da caridade é a auto-iluminação e a primeira tarefa de um médium. Todos nós somos médiums. E a primeira tarefa é a auto-iluminação. Auto-iluminar-se na ação. Se ainda não sabe o que é, por onde começar, nós lhe ofertamos no décimo sétimo episódio essas diretrizes, essas possibilidades. E terminando o terceiro módulo, já podemos nos afirmar o ser de consciência desperta. Agora eu sei quem sou. Como as interações ocorrem no meu universo. Como levá-las a efeito. Auto-amor. Como dividir o meu patrimônio para estimular o outro a fazer o mesmo. Auto-realização. E como iluminar-se na ação e perceber que nós e o outro todos tivemos a mesma origem e teremos a mesma destinação. E o ser de consciência desperta está inteiro na ação. Desde o episódio inicial, hora de ação, até esse momento, ele está de corpo, alma, coração, mente, consciência. O ser de consciência desperta. começando o quarto módulo penúltimo dessa série. Programa de número 19. Querer. Saber. Amar. Nós vamos entender o que é de fato esse querer. O fazer convergir todas as potências do ser, todo o seu energismo para o alvo que ele quer conquistar, para aquilo que ele almeja governar. o saber, o conhecimento das forças e das leis para fazer acontecer e não ficar aprisionado na sua própria criação. E culminando no amar. Tornar-se aquilo que almejamos e sabendo que o amor ilumina e se entuplica as possibilidades. E depois dando mais dicas a respeito do amor, já no episódio de número 20, o amor e o amar. o que significa de fato o amor em sua origem e o amar em sua plenitude. E poderíamos dizer o amor em sua origem e destinação e o amar na sua ascensão mais profunda ou na sua acepção mais profunda do termo. vigésimo primeiro programa dizem que é o mal do século a depressão. Aqui um análise das causas prováveis e depois a apresentação das possibilidades de cura por si mesmo. porque remédio nenhum cura coisa alguma porque nós fomos visitados pela depressão pelo transtorno de ansiedade os dois juntos chamados de bipolaridade depois o pânico e chegamos ao estágio que chamam de escrisofrenia. Diz que não tem cura segundo a ciência mas sabemos que o medicamento está em nós a cura está em nós e aqui estamos como prova viva disso. Décimo vigésimo segundo programa ou episódio doenças autoimunes vamos mostrar as causas ou algumas e o início da cura começa pelo auto perdão porque sem exceção todas nascem da autoculpa da autopunição ou automutilação da baixa autoestima e assim por diante. Vigésimo terceiro chegamos ao estágio onde nós precisamos pensar na disciplina do pensamento e na reforma do caráter a cura das causas é a proposta desse programa e terminando o módulo ciente e consciente onde ciente eu sei e consciente eu sou eu me torno aquilo que sei e o último módulo uma síntese um programa de vida programa de número 25 você sabe o que é a verdade então eu te proponho nesse programa pensar na verdade vamos dar diretrizes o que seria essa verdade a verdade absoluta é Deus mas entre nós e ele ainda há um longo caminho para compreendê-lo em plenitude para nós para que não haja equívoco o que seria essa verdade de acordo com o nosso tamanho e estágio evolutivo 26 sentir o que pensa se eu estou pensando na verdade agora eu vou sentir o que eu estou pensando qual a função do pensar e agora a função do sentir nesse cenário enobrecedor ou em tudo que desejarmos construir em nossas vidas 27 falar o que sente como colocar em movimento o que penso e dou forma sinto e dou vida e agora como mentalizar como verbalizar o que estamos pensando e sentindo 28 viver o que fala agora na ação viver o que está falando como será isso como faremos isso com maior êxito na ação 29 29 personificação ou seja personificar-se na ação o Cristo Jesus é a personificação do amor ou o evangelho personificado ele tornou-se o evangelho vivo o amor em plenitude e por fim sabermos que nós ele Deus tudo quanto existe no cosmos somos um tudo que faço no meu universo reflete no todo e tudo o que acontece lá reflete cá de acordo com a minha frequência e estágio vibracional e então está disposto a viajar conosco nesta nova empreitada é um convite é uma oferta e como as oportunidades segundo alguns só passam uma vez naquele formato e naquele formato nunca mais repetirá ela pode retornar mais complexa em outro cenário com outros personagens mas com aqueles personagens naquele formato foi só aquela oportunidade é como a intuição ela vem se você não acredita se você duvida você perdeu a oportunidade ou até como a inspiração ela vem duvidamos ela vai bater em outras portas e não temos mais a informação naquele modo em que ela se apresentou por isso para prepararmos para esta viagem convido você agora a relaxar um pouquinho mas você não conseguirá relaxar se não aprender a respirar então respira isso vai estar no decorrer da série sabendo que o ar é um medianeiro de qualidades indescritíveis e o evangelho está no ar e é força vitalidade e vida e o ar traz para nós a natureza inteira e o evangelho está na natureza ele gera ele nutre ele organiza e mantém a vida porque na expressão se chama amor na interação se chama força criadora ou energia sexual inspire-se e acalme e de acordo com o que vai se acalmando porque é Deus entrando em nós já que estamos dentro dele e agora sentindo ele dentro de nós e ao mesmo tempo imaginando cada parte do corpo a começar pela sola dos pés ou pela planta dos pés e em cada etapa você abraça amorosamente o ar está levando os conteúdos enriquecedores para melhor nutrir para pacificar células tecidos os órgãos e ao mesmo tempo acalmando o universo psíquico emocional estimulando a parte moral e espiritual em sua completude vai relaxando vai relaxando cada parte até atingir o alto da cabeça e depois a terceira parte concentrar a sua ação para um órgão afetado para uma perturbação espiritual dialogar dialogar amorosamente com esta perturbação moral ou espiritual convidando a ansiedade a transformar-se em autoconfiança serenidade o desespero em esperança a dúvida em fé o órgão com perturbação enfermissa a que volte a normalidade as células moléculas átomos e subdivisões que adquiram nova vitalidade e ao mesmo tempo visualize-se em ação hora de ação depois imagine-se visualizando a ação mais além medindo as ações logo mais reprogramando as ações sublimando promovendo as ações e planificando-se nas ações segue a pauta e você começa a planejar um dia feliz arquitetar um sono reparador para com mais sabedoria dar graças por tudo gratidão pela vida exercitar a alegria de viver a esperança de melhoras e por fim desejar servir pelo prazer de ser útil para progredir sempre em todos os sentidos desejando autoconhecer-se autodescobrir-se auto-amar auto-realizar auto-iluminar-se e tornar-se um ser de consciência desperta pense imagine o querer o saber o amar o querer sincero o saber profundo e o amar incondicionalmente desejo e desejo compreender em maior profundidade o que é o amor o que é o amar curar-se da depressão após compreender as suas causas e consequências assim como da ansiedade da bipolaridade do pânico até da escrisofrenia e depois das doenças auto-imune a começar pelo auto-perdão já que exercitaste antes juntamente com o auto-amor e a auto-cura mais uma vez voltando a baila desejo disciplinar o pensamento e reformular o seu caráter e estar ciente e poder dizer eu sei e adquirir consciência e poder afirmar eu sou pensar na verdade e conduzir e conduzir-se segundo as suas diretrizes sabendo que se é verdadeiro é bom para você e para tudo quanto existe no cosmos sentir o que pensa qualificando a cada passo a sua verdade falar o que sente semeando-a em seus exemplos e confirmar com a sua conduta e personificar-se na ação tornar-se a mensagem apregoada e dizer a tudo e todos somos um namastê o Deus que existe em mim reconhece em tudo e reverencia o Deus que em tudo existe namastê abraços de luz e muita paz a todos gratidão a vocês internautas telespectadores e esperamos merecer vossa audiência nesta nova trajetória assim como esta série está substituindo o tempo de despertar para adentrar um tanto mais na toca do coelho em breves dias a série exemplos não nos faltam será substituída pelo espírito do espiritismo que tem como proposta estudar o espírito da letra no evangelho de Jesus como força vitalidade e vida onde qualquer um letrado ou não cristão ou não tendo uma crença ou não pode receber esses ensinos que não violentam consciência que não impõe apenas propõe o que propõe é baseado em fatos de experiências morais e espirituais a quinta-feira continuará com o despertar necessário porque é o laboratório de análise do segundo livro despertar da consciência de sal da terra à luz do mundo ora trazendo convidados às vezes fugindo um pouco da pauta de acordo com as vossas sugestões e domingo também permanece ainda indefinido porque é o estudo do primeiro livro como ensino universal dos espíritos a pauta o despertar da consciência de sal da terra ou do átomo ao anjo melhor dizendo Deus abençoe as empresas e as emissoras parceiras assim como todos os nossos colaboradores que nos ajudam em todas as redes sociais no site no instituto César Ayala Aline Gonçalves aqui na coordenação das lives na gravação dos programas todos Neuza Marques Marcela Lemos Marcela Lima Alexandre Marques Pamela Ulho Magda Lins cuidando das redes sociais da edição e distribuição dos livros Jussara e Fernando Rocha na base cuidando do site e da unidade do Instituto Despertar de Consciência em Minas Gerais unidade física Marlene Maciel Mayra Souza Rosa Sanches que nos ajudam já nos ajudaram Rosa Sanches Sérvia Firmino na correção do primeiro livro agora a Mayra e a Marlene Maciel entrou para nos ajudar juntamente com a Rosa no segundo e outros tantos seres que nos ajudam com suas colaborações mensais ou esporádicas para que o nosso projeto possa acontecer Deus os abençoe milhões e milhões de vezes para tudo transcorrer objetivando a cada dia sermos mais pacíficos mais serenos mais saudáveis e mais felizes vivendo e exercitando a gratidão a alegria e a esperança com o único objetivo de servir pelo prazer de ser útil ofertando o esclarecimento o consolo o alívio e a exemplificação gerando estímulos para a iluminação e libertação de consciências Namastê e inspirando o alívio e inspirando e inspirando e inspirando Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri